Olha o que Deus está falando pra você aqui nesta hora. Você acha que porque você está fragilizado, cansado, exausto, você não está rendendo o que você rendia antes. Porque você sabe, você teve tempos melhores, fases melhores na tua vida. Hoje é cansaço, exaustão, fragilidade, desânimo. E sabe o que é que o inimigo vem soprar no nosso ouvido quando a gente está assim? Deus não te ama mais. Você desagradou ao teu Deus. Ele não vai mais te abençoar. Ele não gosta mais de você. Ei, se eu fosse você, eu nem ia orar porque ele não vai escutar. Você está fraco demais. Deixa eu te contar aqui uma coisa. O inimigo vai se aproveitar da nossa situação pra nos acusar. Pra nos fazer entender que nós não temos mais acesso a Deus. Que não adianta orar. Tem alguém aí que não consegue orar. Porque quando você vai dobrar o teu joelho, quando você vai clamar a Deus, o inimigo se levanta contra a tua vida. Dizendo. Nem adianta. Ele não vai te ouvir. Depois de tanta fraqueza. Depois de tantas dúvidas. Tantas confusões. Você acha mesmo que ele ainda te quer aí? Não é desse jeito? Só que Deus te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer assim, é mentira do diabo. Não, querido. Deus não abriu mão de você, não. Até no teu pior dia. Quando você nem está sentindo a presença dele, a presença dele ainda está aí. Tem alguém que estava dizendo, Deus, será que o Senhor não está mais comigo? Eu não consigo te sentir? Eu não consigo, Senhor. Senhor, eu não consigo sentir a tua presença mais aqui. Será que o Senhor me abandonou? E você estava pedindo uma confirmação de que Deus ainda era contigo neste lugar. Você estava dizendo, se o Senhor ainda é comigo, me mostra. Fala comigo. Faz alguma coisa. Me dá um sinal. Porque eu não estou mais sentindo. Deus manda dizer que a melancolia da tua alma, que a tristeza do teu coração, que a tua preocupação e ansiedade está fazendo com que você perca a sensibilidade. Isso é natural. É. Mas mesmo sem você sentir a presença dele, a presença dele ainda está aí. Declara aí pro inimigo... É. Pro inimigo saber que você entendeu essa palavra. Declara aí nos comentários. Eu tenho a presença de Deus. Eu tenho a presença de Deus. Eu tenho a presença de Deus. Deixa eu te contar aqui uma coisa. E caminhar por fé, querido, não é caminhar por sentimento, não. Você pode não sentir a presença de Deus, mas você pode ter a certeza de que Deus está presente com você. Se você não está sentindo, é o teu emocional que está gritando alto demais. Você está entendendo? Eu quero declarar sobre você aqui nesta hora. O inimigo perdeu mais uma. Porque mesmo sem sentir a presença, você vai orar até sentir a presença de novo. Mesmo sem sentir a presença, você vai ler a palavra, ouvir a palavra, até que você, ei, renove a tua fé de novo. Você está entendendo? Não é por sentimento, é por fé. Não é pelo que você sente, é pelo que você acredita. E Deus manda dizer para você, confirmação de Deus aqui para a tua vida. Você não está sentindo a presença, por quê? Porque há muito cansaço, muita tristeza, e muita preocupação aí no teu coração. Mas pode ter a certeza de uma coisa, Deus é contigo e da tua vida. Deus não abre mão. Continua orando. Continua lendo a palavra. Ei, você não faz isso porque sente a presença de Deus. Você faz isso porque acredita que mesmo sem sentir a presença de Deus, Ele está contigo aí do outro lado. Você crê nisso? Então declara, essa palavra é para mim.